Venho agora falar-vos dos horários de funcionamento, tanto do primeiro ciclo como dos restantes níveis de educação. A nível do primeiro ciclo, os três agrupamentos juntaram-se e todas as EPs de São João da Madeira vão ter um horário desfasado de entrada. Ou seja, o primeiro ano é de determinadas horas, o segundo ano é o outro, o terceiro ano é o outro, o quarto ano é a mesma classe. Mas vocês vão saber todos os pormenores na reunião que vão ter com os professores titulares e com as educadoras. Não se esqueçam que essa reunião é online e elas precisam de saber o vosso e-mail direitinho para vos poder convidar para a reunião. Em relação aos restantes níveis de ensino, do quinto ao décimo segundo ano, nós fizemos uma ligeira alteração nos horários. Tendo em consideração que muitos dos nossos alunos apanham transportes públicos, o horário de entrada vai ser às oito e meia da manhã. Mas, como sabemos que também há muitos alunos que chegam mais cedo, podem continuar a chegar à escola mais cedo. Nós vamos estar aqui para vos receber e a partir das oito e um quarto, mais ou menos, começam a dar entrada para a vossa sala. Vamos ver se entendem como é que nós pensamos funcionar. Dado que nós vivemos estes tempos de pandemia, o que nós queremos é que os alunos se mantenham no seu grupo-turma. Podemos chamar a isto de uma unidade-grupo. Portanto, não queremos que haja muita interação entre as diversas turmas. A partir do momento que os alunos entram na escola, eles vão ter aulas juntos, por isso devem se manter sempre juntos. Depois, os intervalos vão ter um tempo mais reduzido, sendo que o intervalo do lanche, que costuma ocorrer por volta das dez e um quarto, tem dez minutos de duração. E o intervalo do lanche da tarde, que costuma ocorrer por volta das três e um quarto, também vai ter dez minutos. Os restantes intervalos vão ter só cinco minutos para vocês descansarem. O que nós queremos é que vocês se mantenham juntos e perto da vossa sala. E só saiam para já um bocadinho nos intervalos destinados aos lanches. Só mais um pergunto. Entrando às oito e um quarto, vocês vão entrar para a sala de aula. Mas, ao entrarem na sala de aula, eu confio nos meus alunos e confio que vocês vão ser extremamente educados, extremamente civilizados e vão se portar bem dentro da sala de aula. Mesmo nos momentos em que não vão estar lá professores ou funcionários. E aí eu peço a vossa colaboração, por favor, lembrem-se que vocês são extremamente bem educados e não vão-vos apontar. Se ficarem sozinhos dentro da sala de aula, é para a vossa proteção. Portem-se bem, ok? Vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem.